O, 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 o chatinho, mano o Corolla, o, o chatinho, mano o Corolla Esse é o JR do PC Aqui, 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 aqui no Manguim E tenta pegar o Fred, a bala É bala, é, é bala O Jacaré é o Manguim e a Pocato Mandela O bonde, o bonde do Araraça O bonde do Jacaré é o JR do PC Pode dar tares, pode dar tares Toca, choca, tiro com os polícia Mas a rua é principal, vai começar o Talibã Todo mundo já sabe como é Talibã do Jacaré Olha quem tá finalizando Os moleque da banqueira, é bico pra todo lado Não tem, não tem, é, só tinha medo, tinha medo Mas o dedo, mas o dedo, mas o dedo, dedo, dedo Ordem de bandido, você tem que respeitar Mas o dedo, 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 mas o dedo, dedo, dedo O comércio da rua, vai ficar tudo fechado O bagulho aqui é crédito, é, só o JR do PC O, 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 o monte do Araraça Com o bonde do Jacaré Pode, 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 pode da tares Pode da tares, pode da tares Troca, choca, tiro com os polícia Mas a rua é principal, vai começar o Talibã Os moleques da mangueira, é bico pra todo lado Não tem, não tem essa de arrego, de arrego Marga o dedo, marga o dedo, dedo, dedo Ordem de bandido, você tem que respeitar Marga o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo O comércio da rua, vai ficar tudo fechado, fechado